Uma surpresa para nós na Conferência Mundial da Cidade de Surf, a gente foi premiado com a cidade mais inclusiva por causa dos projetos 50+, o Surf Adaptado. A primeira vez que a Rede Mundial dá um troféu para uma cidade foi em Viana do Castelo, em Portugal. Uma ferramenta maravilhosa para tirar essas pessoas desse impacto social negativo pós-pandemia, solidão, depressão, as pessoas com deficiência virem e terem acesso a uma escola gratuita, isso que é notável dentro dos projetos. Nossa, é uma emoção muito grande. Dá oportunidade para outras pessoas também sentir essa energia e recomeçar. Muito bom! Eu estou muito orgulhosa do surf. Aloha! Aloha, Gabriel! Aloha! O surf é para isso, é para se divertir e para dar imunidade para a gente. E aí